Bom, o pessoal entrou em contato com a reportagem do Jornal Populacional pra falar a respeito dos banheiros aqui da feira da Avenida Brasil. Qual o setor aqui mesmo? Vila Nova. Setor Vila Nova, né? E hoje é sábado, né? Dia 22 de agosto. E qual que é o seu nome? Edinalda. Edinalda? Edinaldo de quê? Edinalda Pereira Bahia. Você é moradora de séries? Sou. Edinaldo, qual que é a sua reclamação aqui? É porque aqui, mas eu venho pra feira duas horas da manhã. Certo. Chego aqui, não tem banheiro. Banheiro todos os dois interditados. Não tem culpa na pia. Não tem como você usar o banheiro e lavar as mãos. E você chega que horas aqui na feira? Chego duas horas da manhã. Duas da manhã? Duas da manhã. Se quiser ir no banheiro, tem que ir em casa, lá no Sara Ribeiro. E aí você reclama que não tem banheiro pra usar? Não tem. Tem mais de mês que esse banheiro tá estragado. Tem mais de mês. Mais de 30 dias. E vocês já reclamaram a prefeitura? Já reclamamos. E o que que eles disseram? Uai, fala que tá em providência, providência e nunca resolveu nada. E nunca resolveu. Isso, já era pra ter começado e nunca começou. O banheiro não tem como usar, por quê? Não tem descarga, não dá descarga e... Sem água? Sem água, não. É bárvula estragada. Eu acredito, né? Porque se aperta lá, não vai nada. Pois é, e você vende o que aqui na feira? Eu vende salgado. Salgado? Salgado. É, tem que ter um higiene total, né? Porque é alimento, né? É, porque a vigilância dá em cima, né? E isso aí eles não olhou. Ah, quer dizer que a vigilância já veio, já... Não, veio reclamar da carne. A gente pediu pra eles vim olhar os banheiros. Eu acho que não olharam os banheiros. Porque não resolveu nada pra gente. Ou seja, essa parte de cá, no caso aqui onde faz a feira, o pessoal notificou e resolviu o problema, né? Por parte de vocês. É. Solicitando, exigindo de vocês. Mas o banheiro... O banheiro tá na mesma situação, mais de mês. Mais de mês? Mais de mês. E o banheiro tá sujo? Muito sujo. Se quiser, ó, filmar lá pra você olhar e colocar na reportagem... Vamos lá, então? Qual que é o seu nome? Edevani. Edevani? Sim. Qual que é a sua reclamação, Edevani? Então, é a mesma dela, né? A gente só tá querendo reforçar, porque nós estamos prejudicados, né, com isso. Certo. Então já tá querendo reforçar isso. E você vende o que aqui na feira? Verduras. Verduras? Vamos lá, vamos ali, vamos lá filmar dentro lá, pra ver como é que tá? Vamos lá, então? Essa é a primeira vez que a gente vem nesse banheiro. Isso aqui é feminino. Vamos filmar o banheiro feminino? Vamos lá. Tá entrando aqui. Por favor, tá escrito aqui, ó. Por favor, não use o banheiro. Descarga estragada. É, mas é complicado, né? Não tem como, né? As pessoas que estão esperando que trabalham aqui, que chegam no banheiro, ficar até o meio-dia sem usar o banheiro é impossível. É, realmente. Tá aí. Tá aí, ó. Tá o banheiro. Pra ficar sem usar o banheiro é difícil, né? Mas eu falo, né? Porque você já é gordura. Esse aqui tá fechado? Por quê? Esse aqui tá totalmente fechado. Esse aqui tá interditado. Vai mais banheiro pra nós ou quatro? Esse aqui tá interditado, esse banheiro aqui. Esse aqui... Tá um... O Flamengo também tá, né? Se for a minha alista. Sem concessão. O Flamengo também tá, porque não tá nem usando ele mais, olha. Sabe, eu tava por bosta em cima do vaso, assim, ó. Muita? Muita. Tava bem pior. Tava pior? Tava. Tá, tá. Minha irmã veio cá e não teve parar de usar o banheiro. E outra coisa importante da gente falar o seguinte, tem pessoas aqui fechando se reclamando que tá com problema dos rins, né? Ou já tem e tá agravando mais. Tá agravando mais porque o cadáver, o que que é? Porque não pode vir no banheiro, a gente vem, não tem descarga pra dar, acaba a gente voltando sem usar o banheiro e com isso, pessoas reclamando que já sentiram. Então já tem bastante tempo. Tenho, é, dá descarga já vem de mais tempo, né? E agora? Vamos lá pra fora aqui, que tá um pouco, tá um motivo. Tá desagradável, né? Tá desagradável, olha só o que tá escrito aí, ó. É, tem que arrumar, né? Tem que providenciar, né? Guarde. É do banheiro feminino. Então vamos lá no banheiro. Nossa, que meu marido me deixou. Nilson. Nilson. Como é que tá, Nilson? Tudo bem? Tá, tudo bem. Eu só queria ver, porque eles pediam muito exigimento nosso, do abatedor, assim, sobre a carne aqui pra nós, sobre a, pra não poder vender, disposto e tal, nós colocamos a cama fria lá, o balcão, cama fria, e só que não tá tendo, os pombinhos tá do mesmo jeito, não tá, não organizou nada pra nós. Abatedor, nós tá tendo que abater lá na Rubiatá, município fora. A carne? A carne, nós tá levando porco pra lá, o transporte lá vai e volta. Mas por que que tá levando pra lá? Ué, porque não tem abatador com o César, não tem, não tem como abater, não tem nem de porco nem de gado. Então, nós tá tendo que levar pra lá, trazer pra cá, eu tenho, então eu queria ver o que que pode fazer pra nós também, porque eles pediam exigência de muitas coisas nossas, nós tá tentando organizar, agora eles, da parte deles, não tá organizando pra nós, o que que nós pode fazer? Né? Tem que ter uma coisa aí pra... Pra organizar? Pra organizar. Porque aí, ó, os pombinhos, todo dia tá falando que tá organizando os pombinhos, os treinos, mas tá do mesmo jeito, mesmo jeito. Muito pombinho, isso atrapalha? Ah, e ó, o freguês tá andando aí, os treinos, pombinho voando por cima, o ar, você vê, ó, de manhã cedo, você olha no ar, lá assim, você vê pena de pombinho voando e trem aí, ó, de manhã cedo. Manhã cedo? É, ué. Então, você tá exigindo que a prefeitura faça a parte dela? Tem que fazer a parte dela, que a nossa, eu fui o primeiro que fiz isso aí, pus a organizar, porque no dia que eu cheguei aqui com a carne aqui, isso chegou, colocou termonto na cara, veio... Isso é a vigilância sanitária? Foi, a vigilância sanitária, veio, colocou o termônico, as outras, a outra minha veio, põe a identificação do abatedor lá de Rubiataba, e só que eles mesmo até agora não fez nada, né? Eu tô correndo atrás, tendo... No caso, a prefeitura que você fala? Isso, é a prefeitura, porque até agora não fez, porque os treinos tá aí, o guarda acho que agora pôs, disse que vai pôr um guarda aqui, porque eu mesmo gastei dois mil reais no balcão lá, pra pôr aí, e tá dormindo, só que nós quer mais exigência, olha o lixo, como é que tá nessa feira uma hora dessa aí, já tinha que tá organizando isso aí, né? Certo, com certeza, vamos lá no banheiro dos homens, então, pra filmar? É, ué. Como é que tá aqui a situação? Não, o banheiro aqui não tem, a pista, você lava a mão, a água tá caindo nos pés. Então, vamos lá. É, isso aqui ainda tá, até mais ou menos, porque o tamanho ainda tá interditado, né? Tá, tá interditado aqui, ó. Tem um banheiro feminino também, tá interditado. Esse é, então... Enfim, você quer que solucione o problema, né? É, tem que ter solução pra nós, porque nós, 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 precisamos trabalhar. Então, se exigiu de nós, nós tá organizando, então, a gente também tem que fazer uma parte dessa. Tirar os pommes, esses pommes daqui, tem os pommes. Olha, 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 viu uma só, assim, pra você ver, essa lateral, os pombinhos aí, ó. Ou tá vendendo, vendendo carne aí? Não, eu recebi, meu. Tinha um prefeito. Tinha um prefeito comendo pastel aqui, um pão passou e... Como é que é? Se eu disse, tinha um rapaz comendo pastel aqui, o cara, o pomo passou e cagou neles. Aqui, ó. Fez sujeira neles, sujou e tudo. Isso aqui, nós tá espantando os pombinhos, ó. Esse pedaço, é, esse pedaço de bambu, os pombinhos, espantando eles. Como é que ela tá, como é que ela tá, ó. A parte elétrica tá bem, pelo visto, tá danificada aqui, né? É, ué. Corre até risco, né? Olha lá, como é que a parte elétrica, né? É, tem muito pomba ali, ó. Os pons voando aí, ó. Tem um pomba ali, ó. Os pons voando ali. Olha lá, ó.